Uma, então, turista britânica que aqui está, de dizer que adora a seleção portuguesa, que é uma seleção brilhante. Vamos tentar falar com mais algumas pessoas que aqui estão. Está a gostar do que está a ver até agora? Estou a gostar, mas estou muito nervosa porque o jogo é menos complexo e, além disso, lanza um golo que acho que foi muito injusto. Gritou aqui algumas vezes o golo por antecipação, não é? Bastante, bastante. E a senhora, está a gostar do que está a ver? Também, também, muito. Está confiante? Estou muito. Agora está bem. E a senhora, o que é que está a achar desta primeira parte até agora? Epá, estivemos a dominar o jogo, agora é esperar e esperar por um azer, por um azer, é o que é. O que é que está a faltar? Um bocadinho de sorte ou mais alguma coisa? É... porrada no árbitro. Não, estou a brincar. Estou a faltar um bocadinho de sorte, mas fora isso, epá, estamos a dominar o jogo. E o que é que está a achar, então, até agora, desta primeira parte? Porque ela até agora tem jogado bem. Se calhar a sorte está a faltar um bocadinho, mas tem jogado bem, tem estado bem. Penso que tem jogado melhor que a Turquia e até agora estou contente. Vamos saber! É importante, neste primeiro jogo, já garantir uma vitória. Claro, para aumentar a moral da equipa e assim a gente poder conseguir passar à fase, à próxima fase. A senhora, o que é que a gente espera agora para a segunda parte, se possa alterar para Portugal marcar um gol? Obrigado, com os gols! 3 a 0! Muito bem! E a senhora, está a gostar? Estou a gostar muito! Falta a gostar do gol? Ah, vou lá entrar, já mandaste uma oposta, o Pepe já marcou, o árbitro roubou e pronto, é assim. Falta um bocadinho de sorte, então. Claro! Exatamente! Bem, e o senhor? Vamos ganhar! Que desce! 3 a 0, este senhor! Muito bem! Vamos tentar falar com a meta algumas pessoas que aqui estão, já se vê que muito animadas por ver este encontro. Este senhor que está aqui trajado a receita, muito bem!